Só no ano passado foram 33.133 denúncias de violência contra idosos pelo Disque 100, principal meio para comunicar violação dos direitos humanos no país. Segundo as Nações Unidas, em todo o mundo, pelo menos 16% dos idosos já sofreram algum tipo de abuso, incluindo negligência, violência física ou psicológica e abuso financeiro. No Brasil, o número de pessoas com mais de 60 anos já ultrapassa 30 milhões. E a Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, que por meio de seus fóruns permanentes fomenta reflexão sobre os temas de interesse da sociedade, entra na campanha Junho Violeta. A cor da fachada simboliza o apoio da escola para a conscientização da população sobre os direitos dos idosos.